E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Bem amigos, queridos amigos pela Rádio Rio de Janeiro, que estão sintonizados com esse estudo da obra de André Luiz, que é a Agenda Cristã, psicografado pelo Chico Xavier. E a gente sempre lembra que essas obras são obras subsidiárias. O que é isso? São obras que nos ajudam a entender um pouco os conteúdos trazidos pela codificação. Então, nós estamos no capítulo 9, que fala das conversações. E hoje, a gente vai continuar encerrando esse capítulo. Ele fala assim, cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento onde você permaneça de passagem. Sua mente, quase sempre, está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. A gente reflete muito sobre essa questão de poder, não é? Porque o empregado, naquele momento, é alguém que está sujeito a quê? A quem vai usar o serviço. Mas só que se nós pararmos para meditar um pouco, nós precisamos daquele serviço. Então, há uma questão desumana mesmo de nem olhar o outro. Olha a invisibilidade que há no que presta serviço. Nós temos um amigo que coordenou o doutorado numa universidade aqui no Rio de Janeiro. Agora, ele está lá no sul do Brasil. E ele é uma criatura fantástica na questão do serviço social. E ele foi um dos primeiros a fazer esses testes da invisibilidade. Então, ele conhecidíssimo, porque além da questão de coordenar o doutorado, fazer muitas palestras, tudo isso. Então, ele sempre foi muito conhecido e muito bem tratado. E naquele dia, ele se vestiu de funcionário da universidade. E ficou com o funcionário ali e tudo, né? E andando. Os próprios alunos passavam por ele e ninguém via. Ele falou que foi uma coisa impressionante. Só um, no meio daquele grupo acadêmico, muita gente mesmo, é que foi capaz de olhá-lo e falar assim, Ih, professor. E aí, quando eu falo assim, Ih, professor. Aí, os outros começaram a olhar. E a gente nem percebeu. Não percebeu por quê? Porque eu acho que o outro que está servindo é inferior. Eu tenho essa ideia de serviço como algo inferior. E daí, a gente vê muito esse crescimento, essa busca da valorização econômica. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser superior e vou ser olhado diferente. E a gente, às vezes, vê. Eu já contei isso em determinado momento aqui para os ouvintes. Eu vinha e tem uma rua, todo bairro tem, né? Mas é uma rua, assim, de muito movimento. E naquele dia, foi difícil eu passar pela calçada, porque a calçada estava lotada. Era a fila que fazia a volta. E eu falei assim, meu Deus, o que será que aconteceu? Algum acidente? Não. Era uma dessas loterias que existem, estava acumulada, e uma fila enorme de gente para jogar. E quando se vê as entrevistas, o que você faria se ganhasse? A gente vê, muita gente fala assim, ah, a primeira coisa que eu ia fazer é largar o trabalho. E tem gente até que fala que faria malcriação para o patrão, para quem está empregando, né? Então, isso leva a uma relação, assim, muito dura. E a pessoa fala assim, ah, porque ele me humilhou, ele fez isso assim, assim. Quando eu tiver dinheiro, eu vou pegar o dinheiro e vou mostrar. Isso porque a gente está desacostumado a olhar o outro como ser humano, como espírito imortal, como filho de Deus como nós. Que só estamos em posições, estamos em posições diferenciadas na atividade. Mas não é isso que vai dizer do nosso maior ou menor valor. Então, cultivar a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento onde você permaneça de passagem. Às vezes até nas instituições religiosas, em que alguma de nossas casas tem o prestador de serviço. E, às vezes, a gente nem sabe o nome daquela pessoa que está prestando serviço ali. Cumprimentar? Ih, como é que fica? Eu lembro, vejo, no Leandrini tem a cantina. E tem aqueles companheiros que trabalham na cantina. E, às vezes, a pessoa passa e esses trabalhadores fazem delícias, né? Que a gente pode fazer um lanche, principalmente naqueles dias em que a gente fica o dia todo, às vezes, na casa, um grande horário. E, nesse meio tempo, nem todas as pessoas têm organização ou sabem mesmo realizar um lanche para levar ali. E, às vezes, até na volta, ainda mais no final de semana, que ofereceram um lanche mais caprichado, né? A pessoa, às vezes, não sabe o que fazer, não tem tempo, tudo isso. E, aí, a cantina é um fator, é um serviço que é prestado. Que, às vezes, a pessoa até traz para casa o seu lanche, a sua refeição, tudo isso. E quantas pessoas, meus queridos, entram na cantina, pegam a sua bandeja, arrumam os seus itens, seus artigos, passam lá no caixa e pagam, sem dar um cumprimento, sem levantar o olhar para aqueles companheiros que estão ali trabalhando. É isso. Quantos companheiros vão num hospital, num setor qualquer da saúde, e entregam a carteirinha ou entregam o cartão, tudo isso, sem dar um bom dia, sem ter uma delicadeza, um obrigado, um voto, né? De saúde, de paz, para aquele companheiro que está assistindo. Ah, ele está ali para trabalhar, ele ganha, ele está cumprindo o dever dele. Tudo bem. E o nosso dever, enquanto pessoas educadas, enquanto representantes de Jesus, embaixadores de Jesus, aonde quer que nós entremos, como é que isso fica na nossa cabeça e na nossa vida, não é? Então, é... Ah, eu estou só de passagem, eu fui ali uma vez, mas a gente pode deixar a marca da gentileza, a marca da alegria, da fraternidade, o interesse para o outro. Já vimos que, às vezes, a pessoa está nos atendendo de olhos vermelhos. E a gente percebe que não é uma gripe, não, é uma dor moral. E a gente pode falar, senhora, na despedida, fique com Deus, que Deus te proteja. Essa expressão, muitas vezes, é tudo que a pessoa estava esperando para se segurar e não cometer um desatino, um desmando na vida. E custa alguma coisa? O sorriso custa alguma coisa? O olhar de fraternidade custa alguma coisa? Não custa nada e pode render muito na economia do nosso próximo. Então, queridos, tenhamos atenção nessa nossa movimentação. porque ele continua dizendo cultiva a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento onde você permaneça de passagem. Sua mente, quase sempre, está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. Porque quase sempre, quando eu entro, eu entro para ser servido. E aí eu estou preocupada, eu estou querendo a minha resposta. Eu estou querendo resolver a minha questão. E eu acabo sendo indiferente ao outro que ali está. Continua André Luiz. Isso está no capítulo 9, que fala das conversações. Porque tem gente que fala assim, ah, eu sou verdadeiro. Para mim, assim, eu falo a verdade. É sim, sim, não, não. O que eu vejo, eu falo mesmo. Olha só. Eu estou querendo ser mais verdadeiro do que Deus. Será que eu gostaria que todo mundo que visse tudo o meu falasse? Quanta gente, quantos amores que vêm nessas dificuldades e suspiram apenas. Finge que não viram. para continuar numa convivência saudável com a gente. Então, gente, vamos ser leal, né? Mas vamos fugir dessa franqueza descaridosa. Porque muitas vezes, em nome da verdade, a gente fere, a gente ofende. A gente magoa o outro. E não há lucro nenhum em serem delicados. Não há lucro nenhum e eu machucar o outro, né? E eu sempre falava assim, é claro que eu falava com mães, né? Com responsáveis por criança. E eu falava assim, olha só. A mão que bate, ela dói também. Ela dói. Então, eu não firo o outro, eu não agrido o outro impunemente. Vamos colocar o seguinte. Aquela palavra ferina, ela passa por mim até chegar o outro. E muitas vezes o outro, ele tem o algodão da caridade no ouvido. Ele tem a espuma da compreensão. Ele tem o vento do amor que dispersa aquilo que eu falei. Só que já passou por mim. E quando passa por mim, tem o registro. E o registro do mal nunca vai ser bom. Nunca vai ser o bem. Vamos pensar bem. O mal nunca faz bem. Então, essa forma descaridosa que a gente tem, né? Muitas vezes, que a gente quer vestir de lealdade, não é bem lealdade, não. E como é que eu vou saber se é lealdade ou é descaridade? É uma forma descaridosa. Pela minha intenção. Pela minha vibração. Pelo meu sentimento. Eu quero falar para ver o outro arrasado mesmo. Para ele saber exatamente o que eu penso sobre ele. Ou eu estou falando aquilo para ajudá-lo? Quem sabe ele não percebe. E vamos perceber que quando é para ajuda, a gente faz em particular que Jesus falou. quando tiveres alguma coisa contra alguém, vá e chame-o em particular, em silêncio. E ali, vocês vão entrar em entendimento. Se essa criatura, se a pessoa aceitar, tereis ganho um amigo. Se não aceitar, você fez a sua parte. Mas não é para expor o outro, não é? nem para expor o meu poder. E ele continua. Se o companheiro lhe fere o ouvido com má resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente, já respondeu com gentileza 99 vezes a outras pessoas. ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. E aí, a gente pode ter certeza, gente, que quem fala mal não está bem. Então, aquela fala intempestiva, aquela fala mal colocada, aquela fala intolerante, aquela resposta má, ela denota um problema. Um problema que pode ser pontual. Como ela, como a André Luiz fala aqui, né? A vida, a pessoa respondeu com gentileza todo mundo, né? E naquele momento foi um momento infeliz? Todos nós temos momentos infelizes na nossa vida. Não há problema nenhum porque a gente é imperfeito mesmo. Agora, é, ou, aí tem uma outra questão que eu vou acrescentar. Às vezes, são espíritos rudes, endurecidos. e a única coisa que a criatura sabe fazer, a única forma de resposta que ela tem, é a expressão daquele mal que existe dentro dela. É isso. É o jeito dela, é a experiência dela que ainda está desorganizada no seu íntimo. E aí, ela fala mesmo daquele jeito. Mas ele fala uma coisa séria. a pessoa pode ter acapado de sofrer uma perda importante. Uma perda, vamos colocar lá, na sua área afetiva, uma separação, gente. A criatura, às vezes, soube de uma traição ou naquele momento ela foi dispensada de um relacionamento afetivo, de uma forma inesperada, até de uma forma esperada, mas que ela achava que não seria naquele momento. E isso é uma dor, uma dor na alma grande. Então, naquele momento, ela não vai ter a boa vontade de trazer a boa resposta. Percebemos? Porque ela está muito doída, ela está muito sofrida. Pode ter havido a desencarnação de um ente querido também. E é difícil a criatura ter o devido equilíbrio para dar a resposta da gratidão, o abraço. A doutrina ajuda muito de nós a manter essa situação mesmo na dor. Mas imagina a pessoa materialista que pensa que morreu, acabou. Como é que ela vai dar uma boa resposta após a desencarnação de um ente querido naquele processo que ela ainda está de elaboração, de entendimento, de aceitação? É difícil, né, meu amigo? Pode ter tido uma perda financeira, ter passado por um roubo. É difícil, gente. Nós passamos aqui na na vila que nós moramos, nesse período que a gente não coloca os calçados, e que se sai dentro de casa, então estava do lado de fora. Como é uma vila íntima, não tem problema nenhum. E no outro dia, nós tivemos uma situação em que sumiu um carrinho de feira nosso e um tênis novinho do meu marido. Sumiu. E aí, na hora que ele foi calçar o tênis, cateu o tênis, né? Não estava lá. E eu pensei que o carrinho de feira sumiu também. Então, naquele momento, é dar um impacto, dar um impacto. É claro que a gente absorveu logo, sem questão nenhuma, mas há um impacto, né? Porque ali foi uma perda, mas não foi tão importante, né? O carrinho de feira, a gente fala, se tem outro, né? O tênis também, ele não ficou descalço. Vamos perceber se naquele dia fosse um feriado, ele tendo que sair, e aí fosse o único calçado que ele tivesse na vida. Olha só. Mesmo com toda a compreensão, ele já não ficaria esquisito. E aí, eu não posso ir de chinelo, eu tenho que ir calçado. E agora não tem. E nem tem como comprar, nem tem como... Como é que vai ser isso? E ele não ficaria agitado? E essa agitação não poderia dar uma má resposta? Poderia ser, ah, meu amor, né? Que amor, coisa nenhuma, olha só. Eu tô tendo que sair, não tem? Gente, são coisas que fazem parte do contexto do nosso dia a dia. Depois a gente poderia até sorrir, mas naquele momento seria uma dificuldade, né? Então, uma perda econômica, uma perda de um objeto, uma perda de uma oportunidade. Olha só. A criatura tinha que se apresentar no emprego, no horário tal, para ser contratado, admitido no emprego. E aí, a condução atrasou ou houve algum embaraço e a criatura não conseguiu chegar e perder o emprego. Vai ser difícil, né? Nós conhecemos um professor que veio o telegrama para chamá-lo para o trabalho da prefeitura, né? E tinha aquele dia, aquele prazo todo e o porteiro esqueceu de entregar o telegrama e ele perdeu o emprego. É claro que depois assimilou, mas no primeiro momento a criatura não se sente mal e a criatura sentindo mal ela não vai conseguir dar uma boa resposta. É a essa compreensão que André Luiz vai convocando a gente quando ele traz esse texto. Ele traz um outro pra gente muito bom, muito bom. olha só, ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Queridos, é sempre a boa palavra. Eu lembro até dos queridos bordá-lo, né? Tanto o Gilson quanto o Gilberto, eles sempre falaram isso, né? A campanha da boa palavra, da boa conversa. Da boa palavra, porque a boa palavra vai trazer uma nota de esclarecimento, vai trazer consolação, vai trazer bom ânimo, vai trazer alegria, sabe? Vai colocar muitas vezes a vida no prumo. Então a conversa ela pode ser um fator de ajuda. Temos nas casas espíritas as conversas fraternas, as visitas fraternas, que vai se levar o que, gente? É a palavra, é o evangelho, é o bom ânimo, é a prece, é a esperança. E a gente pode ter, até fora do componente religioso mesmo, você sentada às vezes ao lado de alguém num transporte público, você prestar alguma informação, não é? Ou você ouvir aquilo que a criatura às vezes precisa falar ou quer falar, e muitas vezes ela fala alguma coisa que é uma informação para você, você fala assim, eu não sabia disso, que bom você ter me dado essa informação. Às vezes até, e nós tivemos agora mesmo no trabalho que o Tereza Dávila tem, do café com fé, tudo isso, uma companheira ligou para o Heber e na conversa ele falou que tinha o endereço onde se poderia comprar esse material, que é para o refrejo, para chocolate, desplatado, tudo isso, a um preço bom quando se compra a quantidade. E aí, olha que informação boa e que vai ajudar o trabalho e vai ajudar a todos nós. Então, uma boa palavra auxilia sempre. E aí, ele encerra lindamente dizendo, lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. meus queridos, na nossa vida doméstica, houve algum atropelo, alguma situação, alguma situação que a gente se sentiu incomodado? Não adianta eu ir reclamar na minha família, porque muitas vezes eu exponho o outro e daqui a pouco o apoio afetivo e até o apoio espiritual através de prece, através do acolhimento que aquele meu parente poderia ter na minha família, ele não vai ter mais. Eu fechei uma porta. Percebemos, gente? É o mal. Vamos resolver com a prece, com a resistência, com a boa vontade, com a compreensão, com o trabalho. Vamos nos enriquecer de conteúdos edificantes que na hora do aborrecimento, na hora da dificuldade, eles vão sustentar. Vamos ouvir uma boa música, vamos esperar aquilo passar, porque às vezes, gente, e na maioria das vezes, aquele episódio menos feliz em família passa, a gente até esquece. Mas de repente o familiar e o amigo, porque gosta da gente, ele mantém aquilo. E aí, muitas vezes, anos depois, eu não esqueço aquele dia que fulano fez isso com você ou para você e para nós aquilo já passou. Aquilo não tem mais peso, mas acaba aquilo ficando gravado, aquele mal sendo gravado. Então, é isto que ele vem falando. O mal não merece comentar em tempo algum. A gente só vai comentar o mal se estiver naquele momento da gente plantar o bem naquele terreno. retificar o mal, trazer alguma coisa melhor. Mas o comentário, pelo comentário, o comentário para desacreditar a criatura diante daquele grupo social, ou diante da sociedade, o falar por falar não vale a pena. Muitas vezes, esse comentário do mal poderá levar alguém ao loucura, ao suicídio, a desistência da proposta de melhoria, porque muitas vezes a criatura está lutando para mudar. Mas ao invés de eu destacar o esforço para a mudança, eu vou destacar aquele comportamento que ela já está querendo eliminar e ainda não teve resistência moral para tal. Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.